E aí galera, sou jovem, estou de paraquinismo aqui da Queda Livre Sabadão de sol, vou fazer um salto com o Williams E aí brother, beleza? E aí brother, passar um frio aí não? É isso aí, bora divertir? Demorou É isso aí, já treinou Williams? Já, já estou muito bem instruído É isso aí, bora para o céu então divertir brother? É isso aí Williams, para lá que a gente vai irmão Vamos que vamos E aí Williams? Bora lá irmão? Isso aí nosso anel está aqui Bora de merda aí, beleza? Pensa depois dele, tá? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.